Após sucessivos anos de poucas chuvas, os reservatórios hidrelétricos brasileiros nas regiões sudeste e sul chegaram ao mês de setembro, a seu pior nível histórico, abaixo mesmo do patamar de 2001, quando o país enfrentou um severo racionamento de energia. Para especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, esse cenário torna elevado o risco de apagões, ainda mais em momentos de picos de consumo que ficam mais frequentes com a volta do calor. A frase abaixo em que o vocábulo quando mostra o mesmo valor daquele apresentado no texto acima é. Cara, é por isso que eu falo, tirar o chapéu para a banca FGV. Ela não tem medo de aprofundar no conteúdo. Ela não tem medo de aprofundar. Veja só, o valor desse vocábulo quando, olha só. Aqui, qual é o valor desse vocábulo quando sintático e semântico? Semântico você sabe que é tempo. E sintático, qual é o valor dele? Ah, teu, sintático é uma conjunção subordinativa de verbial temporal. Será? Vamos lá. Após sucessivos anos de poucas chuvas, os reservatórios das hidrelétricas brasileiras, nas regiões sudeste e sul, chegaram ao mês de setembro em seu pior nível histórico, abaixo mesmo do patamar de 2001, do ano de 2001. É mesmo? O que é o ano de 2001? Qual é a intenção, a ideia do ano de 2001? Vamos caracterizá-lo? Quando o país enfrentou um severo racionamento de energia. Aí você volta comigo à aula de oração subordinada adjetiva, em que nós trabalhamos. Olha, existem os pronomes relativos que, o qual, cujo, quem. Também podemos empregar alguns advérbios de forma original. São advérbios que passam a ser, advérbios interrogativos, de tempo, quando, de lugar, onde, de modo, como, que podem ser empregados como pronome relativo. Esta é a casa onde moro. O onde eu consigo substituir pelo em que. Esta é a casa na qual moro. Este é o modo como vivo. Este é o modo como vivo. Veja só. Eu vivo como? Este como é um pronome relativo modal. O onde é um pronome relativo de lugar. E o quando? Ele retoma o tempo anterior. Este é o papel do pronome relativo. Veja bem, então. Mesmo patamar do ano de 2001, em que, neste ano, em que o país enfrentou um severo racionamento de energia, eu posso trocar o quando por em que. Provei para você que eu tenho o pronome relativo aí. Concorda comigo? Qual é o papel, então, do pronome relativo? Retomar a informação anterior. Então, quando eu falo quando, você subentende em que. Quando você tem o em que, você consegue substituir esse que por 2001. Então, dentro dessa oração aqui, que eu vou marcar em cor amarela para você, dentro dessa oração aqui, você vai subentender esse quando assim, em 2001, o país enfrentou um severo racionamento de energia. Isso significa que nós temos aqui em cor amarela o quê? Não uma oração subordinada de verbal temporal, mas uma oração subordinada adjetiva Nesse caso, ela está precedida de vírgula, ela é explicativa. Tudo bem? Então, o que a banca quer aqui? A frase abaixo em que o vocábulo quando mostra o mesmo valor daquele apresentado no texto acima é eu tenho que achar um vocábulo quando com o valor de pronome relativo. Então, vamos lá. Não se pode prever isso. Aí você vai à nossa aula de oração subordinada substantiva, em que nós apresentamos, olha, a oração subordinada substantiva, ela é iniciada pela condição integrante, oração desenvolvida, né? Condição integrante Q, C. Mas, cuidado, muitas vezes você pode empregar um adverbo interrogativo ou um pronome interrogativo como conectivo iniciando essa oração. Iniciando, nesse caso, uma frase interrogativa indireta. Está lá na nossa aula de oração subordinada substantiva. Até coloquei assim, peculiaridade da oração subordinada substantiva, né? Então, quando ele é um advérbio interrogativo de tempo, que está numa frase interrogativa indireta, que está numa oração subordinada substantiva objetiva direta. Olha só, não se pode prever isso, beleza? Isso aí, nesse caso, olha só, como objeto direta, não. Porque nós temos aqui o C. Esse C aqui é pronome passivador. Se ele é pronome passivador e esse verbo é transitivo direto, eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva subjetiva paciente. Isso não pode ser previsto. Tudo bem? Beleza. Desconhecemos isso. Desconhecemos isso. Agora sim, nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E aí nós temos esse quando que é o quê? A de verbo interrogativo de tempo. Iniciando uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Desconhecemos isso. Ok. Os vulcões entraram em erupção quando o tempo mudou. Veja que esse quando não retoma a erupção. Não. A erupção não é um tempo. Ele não retoma. Por quê? É uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Ela é uma conjunção. Está então numa oração subordinada adverbial temporal. E aqui nós temos uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Esse é o momento em que todos devem tomar precauções. Esse é o momento em que todos devem tomar precauções. Esse é o momento no qual todos devem tomar precauções. Então, esse quando eu consigo substituir por em que. Beleza? Da mesma forma que a gente viu lá no texto original. Então, nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva. E, nesse caso, ela é restritiva. Significando, então, que esse quando eu posso trocar por em que, eu posso trocar por no qual. Significa, então, que nós temos pronome relativo também. A alternativa D é a correta. As notícias chegaram quando menos se esperava. Então, aqui, o quando retomou algum tempo aqui e chegaram? Não, cara. Isso daqui é apenas uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Iniciando uma oração subordinada adverbial temporal. Por isso, a alternativa D de dado é a correta. Cara, isso daqui, com essa segurança que a banca cobra, não é qualquer banca que cobra, não, cara. Não é qualquer banca que cobra. E tem banca que cobra errado ainda, tá? Ela acaba colocando o pronome relativo como se fosse uma oração subordinada e isso dá raiva na gente, tá? Por isso que eu falo que a banca FGV é uma banca muito boa. É uma banca realmente muito boa.